Música Ao participar do programa Por Dentro do Governo, o secretário de Previdência do Ministério da Fazenda, Marcelo Caetano, justificou a necessidade de mudanças nas regras de aposentadoria e destacou os impactos imediatos na economia. Tem vários objetivos na reforma da Previdência. Um deles é o objetivo da igualdade, é tratar todo mundo de forma igual. Então, depois dessa reforma da Previdência, não faz mais diferença se você é deputado, senador, juiz, desembargador, ou ocupa um emprego de um salário mais baixo no setor privado. As regras previdenciárias vão ser exatamente as mesmas. Agora, não é só uma questão de igualdade. Também é importante para a Previdência continuar se sustentando que o dinheiro que entre na Previdência, por meio dos impostos que as pessoas pagam, descontam todo mês no seu contra-cheque, seja parecido com o dinheiro que sai para pagar o benefício das aposentadorias e pensões. Assim como em qualquer família, se o dinheiro que sai é muito maior que o dinheiro que entra, você não fecha a conta. Agora, veja, é um problema, quando a gente está falando da Previdência, é um problema de uma dimensão muito maior. Por quê? Aí é conta pública do país como um todo. Então, o Brasil precisa ter contas públicas equilibradas, assim como as famílias precisam ter contas públicas equilibradas, senão vão ter que vender casa, vender televisão, e não vai dar jeito. Então, o país também precisa fazer isso, ter contas públicas equilibradas. Para que o país precisa ter contas públicas equilibradas? Porque isso garante um ambiente de taxa de juros mais baixa. E com a taxa de juros mais baixa, aí sim, vem o que interessa para a população. As firmas investem mais e, com isso, se cria mais emprego, se dá mais emprego e mais salário para a população como um todo. Então, a reforma da Previdência, claro que o objetivo final é a igualdade, é garantir o pagamento das aposentadorias e pensões, mas tem reflexo na economia como um todo por permitir um ambiente de juros mais baixo e maior geração de emprego e salário para os cidadãos. Então, a gente tem que fazer uma reforma da Previdência preventiva para impedir uma situação ruim para o país. Então, veja só, é como a gente tem um problema, por exemplo, de uma infiltração numa casa, um problema de uma doença. Se eu tenho um problema de infiltração e observo que ele está começando, a melhor coisa a fazer é enfrentar, reconhecer a existência do problema e enfrentar logo o problema, porque, de repente, nesse caso, em duas horas a gente já resolve. Se eu empurro o problema com a barriga, fingo que ele não existe, aí empurro, empurro, a casa cai e vou ter que reconstruir tudo de volta. Então, é importante, sim, tocar a reforma da Previdência o quanto antes para que a gente possa fazer uma reforma da Previdência ainda preventiva. Prevenir é melhor que remediar. Prevenir é melhor que a gente possa fazer uma reforma da Previdência.